Salve lendários, como vocês estão? Tranquilos? Seguinte, Game 3 é hoje, a gente vai continuar aqui de onde a gente parou No nosso último episódio aqui de Loop Hero, beleza? E agora é o seguinte, no nosso último episódio a gente só jogou a primeira run, certo? E eu não mostrei pra vocês o que acontece depois, tá? É, vamos lá, agora o que que acontece? Agora a gente tem uns poderes diferentes, beleza? A gente pode agora ter a sessão de decks, certo? Que aí varia de acordo com o que a gente vai jogando agora, certo? A gente pode colocar, tipo assim, certos elementos, certo? Por exemplo, esse daqui são cartas, se eu não me engano, você não pode ter um número mais do que 2, tá vendo? A gente não consegue ter mais do que isso. Então, tipo assim, são coisas que acabam prendendo a gente, entende? Por exemplo, eu não posso botar aqui menos que 2, tá vendo? Ele fala que tem que ter no mínimo 2, então aqui o máximo não é 2, é porque aqui o máximo é porque a gente só tem duas cartas, tá? Mas o mínimo tem que ser duas cartas, então se a gente tiver, tipo, várias, a gente só pode ter que colocar no mínimo duas. Aqui é exatamente a mesma coisa, a gente tem que colocar no mínimo duas, então pode ser essa e esse cristal, certo? Aí os únicos inimigos que você vai ter vai ser a desses dois aqui, por exemplo, porque esses dois aqui são inimigos, entendeu? Agora esses aqui são mais, tipo assim, úteis, vamos se dizer assim, entende? Então, por exemplo, ah, eu posso colocar esse aqui que vai dar um baú pra mim, gera inimigo, mas é baú, certo? Esse daqui, quando eu coloco do lado de vila, prejudica. Só que depois de três turnos, ele dá um buff pra mim, entendeu? Então, tipo assim, vai de escolhas de como você quer a sua run, certo? Cada carta que você pega, você desbloqueia memórias e assim por diante, né? Bom, vamos jogar assim dessa vez, por enquanto? Porque essa aqui é bem boa, esse vampiro eu gosto dele. Bom que eu digo, tipo, bem tranquilo e tal, ele é bem forte, mas é uma carta bem tranquila, tá ligado? Sei lá, não sei explicar, entendeu? E aqui embaixo é o, é, aqui tem, né, o mínimo de carta tem que ter no deck é 7 e o máximo 12, beleza? Aqui o nosso personagem, né, nossa classe guerreiro e tal, e os itens que a gente tem e tudo. Vamos iniciar nossa runzinha, espaço, a gente pausa, né, como já mostrei. E no último episódio, não lembro se a gente chegou a mostrar, mas a gente construiu o ferreiro. Aí ele já dá agora o nosso kit inicial, beleza? Ó, é 4x4, eu não compensa trocar. Vamos só pausar aqui, por quê? Porque se a gente passar por cima, a gente pega o recurso desse lugar, tá ligado? Então vai compensar pra gente. Aqui eu posso colocar aqui, aqui é um prado, pode ser lá no canto mesmo, não tem problema pra gente. E essa daqui... Eles podem refletir não apenas a luz do sol nascente, mas a própria passagem do amanhecer. Dobra o efeito de passagem do dia, nos blocos ao redor. Ó, os blocos ao redor você podia passar mais rápido. É, não interfere tanto assim também na gameplay, mas... Vou deixar aqui, vai. A gente pega o recurso, tá vendo? Escudo meme, não quero. Mais um cemitério, ó. Dá pra deixar aqui na frente, que a gente já pisa nele e já ganha recurso, né? E esse daqui pode ser aqui. Pode ser, pode ser. Mais um farol. Esse aqui também é bom. Lembrando que eu tenho que tentar botar F-Cartes em volta aqui pra poder reduzir o boss, né? Porque a gente não enfrentou o boss ainda. Então eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser. Vou tentar já concentrar um pouco ali no meio. Pra vocês verem como que vai ser o boss. Ó, o máximo de vida eu quero. Vamos trocar. A rocha. Pode ser. Botar uma aqui e uma aqui embaixo. Deixa aí. Machadão não. Vai reduzir o nosso dano. Não quero. Tá. Agora um Drácula. Vai ser bom se a gente botar aqui, ó. Uma porque a gente já nerf esse espaço, né? Já fica bom pra... Ou na verdade tem que ter botado embaixo, viu? Errei aqui. Deveria ter botado embaixo pra... Quando a gente pisar sequência a gente ganha... Como é que fala? Porque a gente recupera a vida, né? Então se eu botar aqui atrás a gente fica de boa. Mas tá bom. Tá vendo, ó? A gente vai apertar o Drácula bem na hora que a gente sair. Mas tá bom. Dá nada não. A gente dá um jeito. Jogar aqui. Jogar uma pedrinha aqui. E nós jogamos a pedrinha aqui. Ótimo. Ótimo. Nossa, 180 de vida e 10 de vampirismo. Caramba. Aí deu bom, hein? Regen. E dano integral. Cara, dano integral é interessante, mano. Tá ligado? Deixa eu pensar aqui. Ó, evasão também é bom. Esse aqui dá pra colocar. Agora esse aqui é só que eu tô na dúvida. A gente tem evasão com aquele e... E defesa, né? Esse aqui dá dano integral. Pode ser esse aqui, vai? Agora a arma a gente não tem. Por enquanto, a gente precisa pegar uma arma. Pedra. Ótimo. Vou jogar aqui pra cima pra ver se a gente pega um... Um cofre. Eu deveria ter deixado esse espaço aqui, mas... Vacilei. Mas tá bom. Ó o cofre. Só porque eu falei. Só porque eu falei do cofre veio. Deixa eu ver. É, se eu botar aqui... Não vai ficar tão legal aqui também, não. Se eu botar aqui vai dar certo. Porque a gente vai ter que colocar aqui pedra mesmo, então... Já vai adiantar pra gente. Certo? Ó. Tá vendo? Ele dá o recurso. Então vai valer a pena isso aqui. Defesa aumenta e dano a todos. É, não. Dano a todos não é tão legal, não. Um bosque. Cara, eu vou seguir essa lógica de botar antes, tá, família? Vou botar aqui. O problema do bosque... É que ele gera a loba tendo do lado. Então vai ter a loba até aqui. Mas tá bom. A gente dá um jeito. Jogar essa daqui aqui. Jogar essa daqui aqui. E essa daqui aqui. Prontinho. Uma montanha feita já. Qualquer pedra a mais que a gente fizer... Que a gente colocar, né? Vai vir agora o acampamento de goblins. Defesa de velocidade de ataque e regen por segundo. Isso aqui é bom. Regênio por segundo é bom. Eu gosto. Ó, vai vir o acampamento goblins agora. Mas agora a gente deleta o acampamento goblins com esse item aqui. Com o nosso oblivion. O bom é ir guardando esse oblivion. Porque ele pode usar até mesmo no bicho lá, né? Deletar todas as cartas que tiver próximo ali. Mas dá nada não. A gente vai dar um jeito aqui. Tirar o vampirismo, mas... É escolhas da vida. Certo. Botar agora esse aqui no lugar certo, né? Que a gente queria, que era embaixo, ó. Né? Um... Ó, falta esse espaço e esse espaço. Não. Um, dois, três, quatro. Falta quatro espaços pra gente colocar a carta aqui. Cara, isso é bom se eu botasse um... Uma vila ali, mas não tenho vila, né? Defesa, evasão e vampirismo. Nossa, aqui veio perfeito, cara. Evasão pra desviar. A gente tem uma pessoa pra poder se curar. Nossa, a mão ali veio boa mesmo. Ih, vamos finalizar? Não, né? Deixa essa carta na mão por enquanto. Eita. O que é o inimigo? Reagir, evasão, velocidade de ataque, vida. Vida cai, mas aumenta todo o resto. Vou deixar. Tá, bosque. Cara, eu vou deixar o bosque um pouco longe, mano. Pra dar tempo da gente andar pelo mapa. E não ficar um negócio tão absurdo. Ó, vem o Oblivion. A gente tem que guardar esses Oblivion, véi. Ó, reagir, aumenta, vida aumenta e vampirismo 10%. Vou botar ele. Vampirismo 6, mantém, defesa... Não, vou manter essa aqui. Cara, não veio arma ainda, né, mano? Nossa, tá com a primeira espada do jogo ainda, véi. Que triste. Tá, aqui a gente precisava já começar a tampar mais espaço aqui, né? Mas o jogo não tá permitindo a gente fazer isso. Então tá bom. Como que eu vou fazer aqui o processo? Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Aí eu coloco pedras aqui, ó. Certo? Porque quando tem pedra lá de pedra, família, aumenta a nossa vida máxima, tá? Ó. Ó, 5 de vida por cada rocha ou montanha adjacente, tá vendo? Então a gente ganha mais vida, sim. Dessa forma. Nossa, 3 pedrinhas. Esse aqui deu bom, hein? Bom, se eu tampar aqui eu vou prejudicar a minha pedra, né? Então nem compensa. Não, esse daqui eu não quero não, né? Deixa eu jogar lá pra baixo. Pra já ciclar ele logo. E vamos colocar um cemitério aqui um pouco mais afastado. Eita que a gente tá tomando um dano desses esqueletos, hein? Vou botar ali. Nossa, veio o primeiro farol, hein? Pra gente andar mais rápido. Nossa, aqui vai ficar bom, hein? Ó, agora todo mundo aqui vai andar mais rápido, ó. Família, falta... Três cartas, hein? Três. Apenas. É bom que a gente consegue se curar quando a gente passa ali ao próximo dele, né? Jogar ali podia passar mais rápido, vamos ver se ajuda a nós, né? É o lobinho chato por causa disso, que ele fica desviando demais. Certo, eliminar aqui o bicho. 7% de reagir, não quero não. Vampirismo e evasão. Evasão e vampirismo. Mano, e até agora nada de vir uma carta com... Com um negocinho, hein, mano? Estourar isso aqui, vai. Hum, 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 hum. Aqui pode ser... Tá. Tá. Nossa, tá na metade ainda, velho. Meu Deus, primeira arma do jogo, mano. Nossa, muito azar, né, velho? Ó, vem mais um campo. Esse aqui é bom porque dá o baú pra gente, né? Bom, eu queria colocar aqui porque eu queria fazer coágulo, então eu vou fazer assim. Tá. Bom, mais uma lanterna visceral é bom porque reduz a quantidade de inimigos. Colocar ali em cima. Tá. Cara, esse Goblin, mano. Esse Goblin vai complicar o nóis um pouco, hein? Mas pode ser que dê certo, vamos ver. Um bosquezinho. Cara, deve ser nem colocar o bosque aqui só pra poder reduzir a quantidade de inimigos por causa dessa lanterna visceral, velho. Mas se bem que aqui também fica interessante por conta de tirar os bichos do caminho, né? Tá. Bom, faltam dois espaços, hein? Jogar lá pra baixo porque eu não quero. E aí já vai ciclando esses itens. Tá. Tem que tomar cuidado com esse Oblivion, senão a gente vai perder o Oblivion. Mano, tá quase perdendo, velho, já. É, família, nossa vida tá pela metade, velho. Tem muito bicho agora no caminho, hein? Agora complicou. E agora, eis a questão. Mano. Acho que a gente vai cair fora, velho. É que a gente vai ter que pegar a carta melhor, tá ligado? Melhor recuar. A gente não tem muita carta ainda, não. Mais um sucesso. Você voltou e ainda nos lembramos de você. Inacreditável. É bom eu estar de volta, mas eu dificilmente chamaria de sucesso. Minhas lembranças do mundo desapareceram. O caminho está vazio novamente e para onde olho só há escuridão. Interessante. Então, tecnicamente, você se lembra de ter esquecido as coisas. Precisamos encontrar uma maneira de usar isso. Vamos falar de coisas mais positivas. Conseguimos dar uma limpada neste lugar. Está na hora do próximo passo. O que você tem em mente? Ampliar a base. Temos muita gente habilidosa por aqui. Desde cozinheiros até um alquimista. Mas todos precisam de um lugar para trabalhar. Mas não dá para usar os materiais dessa área. Basta você se afastar um segundo que o galho ou pedra que acabou de encontrar desaparece. Acho que só você pode resolver esse problema. Os materiais que sobreviveram à sua viagem sempre parecem adequados para a construção. Mas são apenas pedras e lascas. Dá para construir alguma coisa só com isso? Ficou curioso, né? Foi algo que eu percebi quando você fez a fogueira. De alguma maneira, as coisas que você traz infectam com estabilidade. Tudo que é semelhante a elas. Isso só acontece em pequenas quantidades. Mas já é uma coisa. Já é alguma coisa. Até mesmo um pequeno galho basta para fazer uma parede de madeira existir. Sem supervisão constante. Constante. Interessante. Tá. Construir. Agora a gente tem mais possibilidades, né? Por exemplo, esse negócio aqui, né? Ele vai gerar a poção que cura 4% da nossa vida máxima. Você pode levar até 3 poções com você. E elas só são recarregadas na base, né? Desbloquear a carta pântano. Isso aqui é boa. Vamos já colocar ela porque ela vai gerar poção para a gente. Pode ser. Parece um milagre termos conseguido encontrar solo fértil e ainda conseguimos salvar... É, salvar. Salvar as preciosas sementes de ervas medicinais. Para mim, o maior milagre é que todos esses... Catapl... Cataplasmas... E balsamos criativos ainda funcionam. Já perdemos muitas pessoas para o cataclismo. Melhor não perder mais ninguém para doenças. E essas poções também podem ajudar você. Leve uma ou duas garrafas na viagem e você terá mais chance de voltar ileso. Da hora. Tá, construtei mais o quê? Uma fazenda que dá para construir. Vamos jogar aqui que a gente constrói tudo em volta, né? Você percebeu que esquecimento tem um efeito estranho sobre os nossos sentimentos? Fome, por exemplo. Você consegue ficar sem comer dias a fio e não sentir fome. Isso é claro. Não significa que você pode parar de comer. O agricultor promete que será capaz de fazer algumas plantações estáveis, mas isso vai levar tempo. Estou curioso para ver o que acontece... O que consegue crescer sem luz solar? Ah! Sem luz solar, aí é foda. Tá, vamos ver se tem mais alguma coisa para construir. Fazenda a gente já fez, né? Função não vai dar. E os outros não dá mais, não. Ginásio. Desbloqueia a habilidade de ganhar atributos especiais. Após matar monza em expedições. Desbloqueia a carta aldeia. Desbloqueia uma nova classe ladino. Ó, desbloqueia ladino, velho. Isso aqui é boa. Depósito, suprimentos e tal. Cadê a boi da cidade? Cemitério não, armazém, centro de informações. Ah, não dá para olhar. Tá bom. Então é isso. Tá, se eu fosse dar run agora... Aqui não mudou muita coisa. E aqui... Duas cartas novas. É, como eu disse, a mínima tem que ser... Ah, o campo de trigo por conta do... Queria precisar da aldeia próxima, tá, família? Só que aí, nesse caso, não deu para construir a aldeia. Função, fazenda, ginásio, refúgio. Bom, aqui a gente já fez. Então, função. Desbloqueia a carta tormenta. Desbloqueia a carta dourada. Arsenal. Sua gente de formação ainda estiver construída. Será que é esse? Suprimentos que começará os suprimentos. Aqui, desbloqueia a carta da aldeia, tá vendo? A gente precisa dessa carta aqui. A gente precisa de mais quatro madeiras, uma pedra e minério. Tá vendo? A gente precisa dessa carta aqui, ginásio. Aí a gente desbloqueia a carta da aldeia e a gente consegue usar esse trigo. A gente consegue fazer outras coisas com o vampiro, né? E tudo. Esse aqui não é muito legal não, família? Porque ele é tipo um mosquitinho. É bem chato, bem forte. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Então, eu vou aceitar. Vai ser dessa forma aqui mesmo que a gente vai? Acho que não tem mais nada não que eu possa alterar. Eu poderia tirar essa. Que só vai te dar mais rápido, né? Eu posso tirar um bosque também. O bosque é bem chatinho, cara. O bosque é muito lobo, velho. Talvez assim... Né? Posso até tirar os cristais também que só faz o dia passar mais rápido. Meio memes. Entendeu? Talvez assim fique interessante. Vamos testar, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver se assim vai ser bom. É que o importante é a gente tentar rodar o máximo possível para ganhar carta, entendeu? Tem como equipar rápido? Não, tem que arrastar. Tá bom. De duas posições agora, tá vendo aqui no cantinho? Vamos fazer essa última run. Nossa, o mapa ficou agora bem mais esticadinho, né? Nada. Blasar de ataque. Escudo não. Espada não. Não. Tá, já veio um cofre. Vou colocar ele por enquanto e vamos continuar. Ó, lembrando que a gente tem que botar esse item aqui antes da gente chegar na cidade, né? Então, aqui vai ficar bom. A gente botou depois naquela hora lá, a gente vacilou um pouquinho. Então deixa eu decidir dessa forma. Dessa forma já fica boa. A armadura tá melhor. Esse aqui eu não vou querer não. Esse aqui eu vou querer. Velocidade... É, reagir. Velocidade de ataque é essa ideia. Não, aqui não. Pelo amor de Deus. Aqui, aqui pode ser bom. Tá. Botar aqui, botar aqui e botar aqui. Certo. Vou deixar assim por enquanto que eu quero ver se eu pego mais cofre pra poder botar dos lados assim, ó. Pra gente tentar priorizar item por enquanto. Evasão e reagir, isso aqui é bom. Lança também é muito bom. Vou já botar. Fazer o seguinte, já vamos botar esse aqui aqui. Pra gente reduzir a quantidade de inimigos e... É... Já impedir um pouco esse boss, né? Na hora que a gente contrai ele. E vamos jogar esse aqui lá no canto que ele tem mais efeitos. Certo? Certo. Por enquanto tá ótimo. Nada, 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 nada. Ok, agora é mais peitoral, né? Que não tá vindo. Ó, veio o primeiro pântano. Vamos já colocar aqui, velho. Pra... Por causa do inimigo, tá? Cemitério. Pode ser continuação? Pode ser... Pode ser grudado, não tem problema não. Bom, já precisar fazer família montanha. Então seria bom já começar a botar, né? Aqui. Aqui. E aqui, agora... Não dá pra gente colocar o cofre, né? O cofre tem que ficar afastado. Então aqui já tá perfeito. A gente agora coloca o cofre aqui, né? E aí já dá pra continuar a montanha. Botar dessa forma que a gente já fica de boa. Aqui eu não posso colocar, né? Porque aqui vai ser a montanha. Então eu tenho que fazer ela meio que cobrindo, tá ligado? Tipo assim e assim, ó. Assim fica bom, ó. Tá vendo? Porque aí aqui vai ser a montanha, então a gente não pode colocar nada. Mais um pântano. Não recebeu. Pode pular aqui um espaço. Você quer o quê? Um prado? Prado. Pode ser aqui. Ok. Por enquanto tá perfeito. Opa. Armadura. Igual, igual e pior. Então não. Espada e escudo, nada. Cemitério. Pode ser grudado, não tem problema não. Corrente, não quero. Mais um prado. Interessante. Vamos pegar essa aqui agora e jogar aqui, ó. Reduzir a quantidade de esqueleto que vai ter. Defesa. Não, não quero nada não. Vambora. Continuar. Nada. Oblivion é bom. Vamos já manter o Oblivion aí no jogo. Tirar o mouse do meio ali, porque senão ele vai ficar... Quando ele lê o inimigo, ele pausa. Pra dar pra ler, né? Deixar só rodando. Vamos ver os itens. Nada de bom. Evasão? É, evasão é bom. Ó, veio uma pedra já, mas eu quero o cofre. Tá, peraí. Isso aqui é bom. Vamos já colocar aqui, porque o único lugar que tem pra ele nascer vai ser aqui, ó. Aí já vai ter um baú ali, já. Mano, olha o tanto de evasão que esse bicho dá, véi. Mano, o tanto de evasão do mesquitinho. Mesquitinho é chato, cara. Tá doido? Tá. Agora vem um problema, hein? Porque a gente não colocou o cofre, né? O cofre não veio. Dá pra gente tentar colocar os... Os bagulho, né? Colocar tipo assim, ó. Aqui e aqui. Como pedra pode ficar próximo... A gente coloca tipo assim. E aí que a gente desce assim de novo, ó. E esse aqui nós apaga, porque esse aqui é chato. Reajuda e fez, não, cara, não. Dane e dano a todos, não. Não, também. Defesa? Não, dano a todos. Nossa. Bastante dano a todos, né? Total de nove de dano a todos, se a gente tivesse duas armas. Quebrado. Bom, a madura... Nossa, muita vida, mas... Pouco efeito. Cara, não. Tá. Um prado. O prado é bom. Cara, eu quero o cofre, mano. Eu tô querendo item. Quero madeira e pedra. Vou deixar assim pra vocês poderem ver os itens que a gente tá pegando, tá? Ó, a gente já pegou as... Acho que a gente já tem as pedras suficientes. O problema vai ser mais o resto, né? Que o resto a gente não vai ter. Mais um... Mais um pântano. Nossa, ele vai batendo e vai tomando dano. Isso é bem chatinho, né? Você é doido? Tá, vamos ver aqui, mano. Agora vai começar o... O sufoco aqui, porque os esqueletinhos é forte, hein, mano. Vamos ver os esqueletinhos que eles dão dano, parça. Eles dão muito dano. Evasão, blusada de ataque. Vamos pegar esse aqui. Ó, blusada de ataque, evasão 12%. Pode ser esse aqui. Tá. É... Família, aqui já tá complicando. Isso não é nada a complicar. Fazer logo essa montanha, vai, já que não... Já que o jogo não quer vir pra gente o nosso cofre, né? É que depende muito de sorte, né, mano? Não vem os itens que a gente quer. Ó, reagir aqui é melhor dano. É melhor... Nossa, nosso dano tá muito baixo, velho. Nível 1. Agora eu fui ver. Já se vi isso, eu tinha trocado antes esse negócio aqui. Não tinha visto, não. Nível 4, nível 4, nível 4. Eu vou tirar nível 4. Tá, por enquanto então tá ótimo. É que também o nosso peitoral tá meio ruim, né, mano? Isso aqui é evasão. 16%. De desviar de ataque. A gente tá com 34% de evasão agora. Pra desviar de ataque é muito mais fácil. Tá, vou pegar outro desse, né? Vamos já jogar aqui. Ou aqui. Agora eu não sei onde é melhor, será? Tampar esqueleto ou tampar os... Os morce... Os... Os mosquitos, velho. Vou colocar nos esqueletos primeiro, porque eles tão dando mais dano. Os morcegos é mais chatos pra gente acertar, né? Mas eles tão bem fraquinhos. Eita, veio outro, ó. Pera aí. Pausei, pausei. Tá. Vamos jogar um lá longe. Aí nós jogamos um outro desse aqui perto, talvez. Ou aqui. Aqui é bom porque é bem... Isolado, né? Fica um baú aqui, um baú aqui. Pode ser dessa forma, então. Bom, aqui eu precisava dar um jeito aqui, né? Mas como eu não vou conseguir, eu vou ter que fazer assim, ó. Não vem o cofre, cara. Eu não vou ter... Espaço, né, velho? Não cabe tanto item ali embaixo, velho. Nossa, 500 de vida. Isso aí deu bom, hein? Isso aí é doido. Não, ali não dá. Ali não vira, não. Aqui também não, ali também não, não. É. Agora complicou um pouco esse posto vampírico. Vamos ver onde eu vou colocar. Mano, quanto de coisa ele tem, velho? Tem alma e vivento. Não falo aqui quanto de evasão. 7 de dano cada vez que ele bate. Vou colocar aqui, vai. Opa! Aqui deu bom, hein? Vamos pegar esse aqui. Velocidade de ataque aumenta. E defesa aumenta. Vamos trocar também. Precisava de um outro colar, né, velho? Reagir 19%. Vampirismo. Velocidade de ataque. Também é boa esse aqui, hein? E dá bem mais dano, né? Bem mais dano. É. A gente tá focando no quê? Velocidade de ataque é o vampirismo. O vampirismo nosso tá em 21%. É. Vou tirar esse aqui por enquanto, então. Por causa do vampirismo, né? 300 de vida. Pode ser. Máximo de vida. Velocidade de ataque cai um pouquinho, mas o vampirismo a gente pega. É. Velocidade de ataque vai cair um pouquinho, cara. Mas talvez valha a pena, né? Não sei. Vou jogar aqui só pra passar reto por ele. Deixar aqui. Vamos passar reto. Nossa, ele se viu no último o bichinho. Evasão aumenta, defesa e dano a todos. Vamos botar esse aqui por enquanto, que é nosso, mano. Nossa, nível 2, velho. Não dá não pra ficar usando ele. Evasão cai, mas ganha regém por segundo. Dano a todos, 9. É, pode ser. A gente já tem 9 de dano a todos, né? Vamos ver esse aqui por enquanto. Ah, e veio o cofre, mano. Finalmente, velho. Nossa, já tava ficando doido aqui. Joga aqui, joga aqui, joga aqui, joga aqui, joga aqui. Esse aqui é o quê? Ah, um pântano. É, um pântano. Agora vai acabar um pouquinho com a nossa gameplay aqui, viu? Vou botar aqui. Acho que a gente já pegou o zinco que a gente precisava, hein? Nossa, bater e matar os caras é muito forte, hein, mano? Olha, a gente acerta um, a gente já dá um danão no outro, velho. É, esse dano a todos aí salvou, viu? Ó, a Blasar já tá aqui, mantém. Vida máxima aumenta em 50 pontos, velho. Só que a gente vai perder o vampirismo. Eita. Perdeu o vampirismo, vale a pena? Não sei, eu troquei já. Não, esse eu não quero, não. Dropar esse aqui lá. Escudo, quero. Não, colar eu quero. Dano a todos, cai. Mas perde vazão. Não, vou deixar desse jeito aqui por enquanto. Eita, eu deixei o bicho ali. Falta muito pro boss? Nossa, falta bocado ainda. Velocidade de ataque. Reagir, dano integral. Vamos trocar isso aqui por enquanto. Cara, 40% de velocidade de ataque, mano. Nossa, deu nem tempo do bicho bater, mano. Vida máxima, vai aumentar mais 30. Reagir, cai. Mas ganha invasão e dano a todos. Vamos ver isso aqui. Nossa, 14 de vida, mano. 14 de vida. Cara, é o seguinte. Chegamos. Bom, família, a gente não vive, não. Eu acho que não dá pra mais uma, não, velho. Nós vai perder. O Goblin tá doido ali, tio. Não, dá não. Dá não, dá não. É que não dá mesmo, mano. Isso é louco, tio. É porque falta construção ainda, tá ligado? A gente não pegou madeira, né? Mas, família, então é isso, mano, por hoje. Família, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Cara, esse joguinho é muito da hora, tá ligado? Só que você tem que se preparar, tá ligado? Que nem eu falei. Você tem baralho, tem deck. Você tem que saber o que você tá fazendo, tá ligado? E você tem que se acostumar com o jogo e tal. O segundo episódio que a gente tá fazendo aqui. Então, não tô mais acostumado tanto com o jogo. Mas vamos indo e vamos ver tudo certinho, beleza? É nóis, tamo junto. Até amanhã, o próximo vídeo. Vamos ver o que o jogo vai ser, viu, família? É nóis!